é muito bem pessoal tô aqui hoje com o alternador do palio e quente já passou apertado esse alternador ao chicote dele ó ó ó e pegou fogo aí ó o palio e quente bom ver como é que tá isso aqui por dentro né abrir ver que é mais que derreteu aqui o que aconteceu aqui com esse alternador tá bom vamos ao vídeo então hein é bom pessoal tá aqui o alternador aqui na bancada na morsa já não testei o avô abrir direto para não perder muito tempo que olha pela sujeira vou perder mais tempo limpando do que consertando né então vamos lá tá rodando tudo junto ó tá rodando tudo junto para ajudar é ó pessoal derreteu tanto para ajudar o parafuso aqui tá rodando tudo junto ó você consegue ver lá dentro ó 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 E aí pessoal Olha o estado que ficou a tampa E aí eu vou ter que mandar assim porque não tem outra tampa para colocar Regulador que tiver regulador novamente Regulador aqui ó Vou mostrar para vocês aqui ó Já era Aqui, tem um aqui Tem um aqui dentro E aí E aí E aí E aí E aí Tem um aqui ainda Nada hein A chave não está dando conta E aí Fazer um cortezinho do parafuso aqui ó Agora soltou hein Vamos lá O barulho ó, rolamento ruim Vou testar essa placa de diodo aqui Ver se ela não está em curto Eu vou testar só no positivo Vou bater o positivo aqui ó Se der curto já sei que a placa de diodo está queimada né Tá bom Aqui está perfeito Não está queimada essa placa Continuar abrindo Continuar abrindo Três parafusos só Regulador é fechado com apenas três parafusos E para atrasar um lado Esse estator é preso na tampa dianteira Agora vou ter que desoldar aqui ó Esses três pontos para poder Para poder separar tá Já vou soltar a polia logo uma vez Nossa Gente esse carro Será que acaba rodando esse carro? Olha para isso Olha para isso aqui A crosta que está aqui Olha só Olha Essa terra toda Olha Olha a quantidade de terra Olha 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 só para isso Só na polia Bom Bom Tá isso Tirei a polia Agora vou desoldar Vou dar uma escovar Vou dar uma escovadinha antes Só para dar uma limpezinha nesse contato aqui Ó Mal começou o dia Vamos comigo Vamos comigo Escovar aqui ó Escovar aqui ó Aí ó Deu uma escovadinha mais ou menos né Só para o ferro de solda fazer contato né A sujeira A sujeira atrapalha um pouco o ferro de solda ali De aderir estranho aqui né Prontinho Deixa eu pegar o ferro de solda agora A gente continua aqui né Prontinho 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 Tchau. As vezes é bom pôr um pouquinho de estanha aqui pra ajudar, viu? Só encostar o ferro quente não é suficiente. Prontinho, vamos separar agora, né? O que tá acontecendo aqui, né? Ae! Bom. Primeira parte já tá desmontada. Deixa eu colocar... Deixa eu ir na prensa agora, tirar esse... Conseguir pegar? Aí, ó. Prontinho. Já saiu o rotor. Prontinho. Tirei a capa de rolamento Três parafusos também Bem suja por sinal O rolamento Tá no lugar, vamos arrancar ele Agora o que eu vou fazer Eu venho aqui Vou deixar de molho um pouco Daqui a pouco eu volto para Para lavar Vou tomar um café Enquanto isso amolece um pouco mais Já que eu volto É rapidinho Aí pessoal Por mais que a gente lave as peças Tá no jateadinho Lavei Tá vendo? Mais cadexar essa sujeira Aqui ó Tá no jateadinho Vou jatear Outra coisa que funciona também É essa escova aqui Se a gente chegar na escova também Se tiver uma escova Tá vendo? Tá vendo? Também Também funciona né? Então voltando aqui Botei com a peça aqui para o jato então Que eu vou jatear né? Como eu falei no caso da escova ali Pode dar uma escovada E uma pintada né? Passar uma tinta Fica bonito também né? Mas no caso aqui eu vou jatear Aproveitar esse recurso que eu tenho né? E vamos em frente né? Tive que dar uma paradinha rápida aqui Que eu recebi uma ligação agora De outro estado Me ligou aqui foi o Thiago de Castanhal Falou Thiago Um abraço hein? Valeu você ter ligado aí Tudo certo aí ó Você me ligou Eu tava gravando esse alternador aqui ó Vou continuar com ele aqui agora Valeu Falou Thiago Um abraço Tudo de bom hein? Bom Então vamos jatear né? Bom Já dei uma jateadinha aqui nas peças Estão todas limpas já ó Polinha Tampa traseira Tá pra dianteira né? Tá aí ó Agora vou passar um ar Tá aí Tá aí Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou lá para a cabine de pintura, vou envergadizar agora. Vou lá. Vou lá naquele canto agora, hein? Vamos lá. 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 Tá aí. Na parte do fio a gente dá uma... Na parte do fio a gente coloca uma quantidade generosa de verniz, tá? Para ficar bem organizadinho o fio, né? Vamos lá. 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 Pronto. Prontinho, ó. Calamento ruim. Agora eu vou dar um prato nesse rotor também, que ele está bem zoado, bem feio, né? Deixa ele novinho também, né? Vai ser aqui também, ó. Também vai passar pela cabine de transformação. pronto só esse aqui eu já tinha bem para tirar toda é mas não tem jeito vai ter que usar esse aqui mesmo vou dar um cortado aqui alguma parte aqui mas vou ter que mandar esse aqui de jeito que está aqui mesmo eu vou explicar para vocês porque eu vou ter que colocar isso aqui de jeito que está aí o motor já está aqui vou passar uma farneira aqui também Prontinho não tá lento aqui agora tá bom e continuar com o serviço aí né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. E aí, pessoal, tá aí, ó, novinho, ó, então tá aqui, ó, ó, o produtor novinho, polia nova, tampa nova, tô secando aqui, ah, vou explicar pra vocês, aquela tampa, vou explicar pra vocês a tampa que eu vou usar, né? Ó, por que que eu vou continuar usando essa tampa aqui? Não pode ficar sem, tá? Eu não tenho outra, eu não tenho outra tampa dessa e não pode ficar sem, por quê? Porque aqui, ó, ela vai proteger, aqui por cima, ela vai proteger os diodos, tá certo? E o rotor, e o rotor, ó, o rotor tem essas paletas aqui, ó, isso aqui forma um vento, forma uma corrente de vento, né? E esse vento vai circular aqui dentro dessa tampa, refrigerando essa placa de diodo, porque ela esquenta, tá? É normal esquentar. Então, ela esquenta e esse, essas aletas aqui vão fazer uma ventilação aqui. Se não tiver essa tampa protegendo, o vento vai se dispersar por aqui e vai esquentar demais esse alternador. Aí ele não aguenta e queima. Então, pra não queimar o alternador, queimar essa placa de diodo, o estator, o rotor, inclusive, queimar tudo, tem que montar com essa tampa, tá? Mesmo ela estando com defeito aqui, danificada, mas é o que tem pra hoje, né? Então, nós temos que continuar usando ela, não pode montar sem, não. Não é porque tá feia, tá danificada, a gente deixa de usar, tem que usar. Igual se eu tivesse uma outra aqui, eu tenho uma outra aqui, mas é de um menor. É um modelo um pouco menor, então eu não vou poder usar. Mas, então eu vou fazer um corte aqui, ó. Sei lá, vou fazer alguma coisa aqui que dá pra aproveitar. Tá bom, pessoal? Então tá aí, mais uma dica pra vocês, hein? Nunca deixe de colocar essas tampas aqui, ó. Nunca deixe de usar esse acessório no alternador. Se vem de fábrica, tem função e tem motivo pra estar ali, né? Vou providenciar agora um regulador. Os dois rolamentos, ó. Os dois rolamentos. Um regulador de um pino. Que esse aqui tá lamentável. Tá até rodando junto aqui, ó. Vou pegar o outro alternador que eu trouxe pra vocês. Aqui está. Aqui está, pessoal, ó. Tá vendo? Só que esse aqui é um Valeô, né? Esse aqui é magnético amarelo, tá? Esse é o magnético amarelo, ó. E esse aqui é um Valeô. Tá bom? Valeô. Então não serve as tampas, ó. Mas funciona mesmo. É ventilar. Eu não sei se aqui vai um tubo, alguma coisa aqui. Alguma canalização. Né? O ar sair. Não sei dizer. Esse aqui é o mesmo sistema. Tá? Também não sei se vai um tubo aqui, alguma coisa. Mas se... Mas tá aqui, ó. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês, ó. Por que que tem essa tampa aqui, né? Esse aqui é um que tá travado aqui, tá vendo? Nem mexe. Qualquer dia eu vou fazer. Qualquer dia eu vou fazer esse alternador aqui. A hora que tiver inspirado, eu vou fazer esse alternador aqui. Ver como é que tá por dentro, o que tá acontecendo. Bom, pessoal. Aí, ó. Já tô com todas as peças limpinhas. Talento geral. Puleia. Perto do que tava, né? Ah, vou te falar, né? Esse alternador aqui, ó. Quem me trouxe foi... Juvenal. Pois é, Juvenal. Esse alternador aqui tava muito ruim, hein? Muito sujo, hein, Juvenal? Isso não é de Deus, não, hein? E alternador pra dar trabalho, hein? Prontinho. Enrolamento no lugar. O alternador é tão sujo que a amorça... Nem a amorça para limpa, viu? Bom, agora eu vou lá pra prensa, pra descer isso aqui. Aguardo um minutinho que eu já volto. Tá aí, ó. Prontinho. Rotor no lugar. Travido. Tá aí. Continuando aqui, olha isso. Chegou mais um bebê aqui, olha. Falo bebê porque veio todo enrolado num pano, tá quente? Veio todo enrolado num pano. Vou parar isso aqui um minuto. Vamos ver o que tá acontecendo com essa perca isso aqui, ok? Já que eu volto com o ordenador do Juvenal, hein? Bom, pessoal, voltando aqui de onde eu parei. Continuar montando aqui, né? Tem que alinhar no fio. Eu tenho aqui alinhando os fios porque ele bate aqui e aí não sobe, né? Então tem que puxar eles pra não enroscar a tampa, tá vendo? A tampa já vai facilitando a vida, né? Tchau. 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 As porquinhas tão tudo feio aqui, ó. As porcas tudo feio, né? Vamos pôr umas porcas novas aqui, né? Próxima. 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 Próximo. Sempre tem que ir olhando esses fios Porque o fio na hora que sobe ele pega errado aqui É um problema É um problema É um problema Bom, os fios estão alinhados, bonitinhos Agora eu vou... Tenho que soldar aqui agora Soldar rapidinho, né? Está rodando livre? Olha só Uma dica de solda para vocês, tá? Sempre que eu for soldar Não é pegar a solda e colocar aqui no ferro aqui Colocar lá, colocar a solda aqui e colocar lá Não é assim Solda é assim Já quente, você encosta ele aqui na peça e derrete a solda na peça Ó, na peça, ó Entendeu? Assim que se solda, tá? Não é colocar pinguinho e vir aqui e colocar, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui Não Não, não é nada disso O esquema é você esquentar a peça Ó Ele derreteu o estanho na peça, ó Ó Encostando aqui, ó Ó Viu? Aí fica a solda perfeita Porque o estanho derreteu na... Na... No terminal aqui e ficou no lugar, né? Eu coloquei as três pontos de solda aqui Só que se vocês viram, o estanho estava pouco, né? Então eu vou completar um pouco mais do estanho aqui porque está pouco Vou continuar soldando Olha aí, ó Vamos colocar, agora eu vou continuar com o estanho aqui, ó Mesma coisa, ó Esquentar a peça aqui, ó Poderia ter o estanho na peça, ó Ó, vocês estão conseguindo pegar? Vamos chegar mais pertinho Ó Ó Encostando o ferro de solda Faço o primeiro contato Agora eu vou derreter na solda aqui, ó Ó, estou derretendo o estanho na... Na peça aqui, ó Aqui é a mesma coisa, ó Vou pôr aqui o ferro de solda Ó Pronto, tá vendo? Não tem erro Uma solda assim vai ficar perfeita sempre, tá? Bom, vamos pôr agora o regulador E a polia, né? Ó E aí Ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.